150 caralho vocês vão morar no comercial aí cara se quer assistir uma série é então cliquei cara alguém me disse passou comercial aí só para saber se está passando está bugado porque adicionar esse botão pra mim recentemente eu gostei dele né já tá em dólar aqui o comercial quero que você lê minhas estrelas vou ler cara deixa eu só banir aqui alguma doidice esse boneco nunca está open tudo isso pra mim não passou o comercial passou não a mão então tenho que configurar alguma coisa configuração de anúncios três impedido de mostrar anúncios a página está pedindo de mostrar anúncios em estres ao vivo porque publicou conteúdo que vai contra nossas políticas de monetização de conteúdo e pode não ser apropriado para os anunciantes o que que eu postei que vai contra cara vou já ajeitar isso na próxima live a gente já resolve essa situação o que que eu postei que foi contra as normas de boa uma boa conduta aí cara porque os assinante não quer o pessoal que os anunciantes não querem anunciar na minha live porque lá porque não tô divulgando um caule aqui uma piroca porque que não pode cara é banido não tô se eu no contrato eu recebo mas essa questão de anunciante aí tão de coisa para cima de mim cara qual foi me impedirão de passar comercial cara que desgraça mano acho que eu vou aqui só aqui para não tomar muito cc dele vai muito tempo de silence e que se exibindo de sunga danice eu não sei que conteúdo é esse que eu tô passando aqui que não pode já voltei velho exibiu a ponta da caneta e aí e aí e aí e aí e aí 30 segundos para a liberação das quadras. A liberação das quadras. Você acha que é uma boa ideia botar o macro no mouse para comprar o item e mandar para a lane enquanto estou ocupado? O que é isso cara? Estou louco? Olha o tanto de HP que eu perdi. Mas não peço de farm. Estou louco. Estou louco. Estou louco. O mais importante nessa lane é farmar. Dá um auto-ataque assim só para dar uma destacada no grasp. Pomp 2018 do outro lado. Estou louco. Estou com medo porque foi caro. Não. Perdi o farm. Acabou este game. O que é que você pega esses ossos revestidos horrorosos? Porque eu estou afim cara, o teclado é meu, o mouse é meu, a Live MP, porque cara, o que Garen faz, o que Garen faz? É isso que ele vai fazer, ossos revestidos ajuda a reduzir um pouco desse burst, velho. Garen era para jogar um pouco mais agressivo do que esse cara aqui, esse cara está full passividade, eu estou farmando full tudo aqui, não sei se você percebeu. Não sei como a gente adivinhar o estilo de jogo do cara, mas dá para ter em mente o que o campeão dele pode fazer contra, né? É, Lucien já morreu, Mastery já morreu. Qual foi, guys? Estou jogando com a bunda. É por coisas do tipo que não pode passar comercial. Está impedido, essa stream está impedida de passar comerciais porque... Porque houve publicações que vão contra... Mano, o que eu publiquei, cara? O que eu publiquei, mano? Eu acho que a única resposta é música com direitos autorais. Mas não tem... Não tem... Não tem outra coisa que possa estar... O que estão pingando? Mas 30 level 4, cara. O que vai fazer? Me dá 30 facadas? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E foi isso mesmo, cara. Olha, eu não passei nem perto de morrer. Essa que é a verdade. Ah, minha poção correu morreu. Minha poção morreu. os dois flecharam, não foi? quer dizer, o master ainda não tem flecha caralho, o cara deu B ali, só que isso aqui é dive, mano? saiu Garen, tomou uma pavora de dois bonecos de tutorial porra, o cara sai full flechando em mim, mano, espero que é o COS solado pelo COG AP, romântica boa noite lindo, como tá os rankings? novidade no recinto, meu querido não sinto um cheiro de perigo aqui no top, tô sem flash Muito estranho O cara já tá aqui no top De double buff Pronto pro gankamento Não vou meter a cara aqui Qual foi, cara? Esses caras tão fazendo esse mato, mano Quero passar Sei lá, velho Eu não consegui entrar ali Porque se eu entrasse, eu ia tomar tudo, né? Cara, que doidice esse aqui Movimentação estranha na minha linha Ok, um por um E olha como tá o bote Porque a Nami resolveu vir pra cá E deixou o Luciano solo O cara tá 0-3 Ficou pica Meinha no mato Surubão no mato Não tinha como entrar no mato, cara Tem muita gente ali Que loucura Eu acho que esse garen Me solo ainda Mas eu acho que ele pode ter dado o B Se ele for muito psicopata Correto era ele ter dado o B aqui Deu o B Paca, eu ainda vou nessa torre aqui E a garante Dá B aí, irmão Tomar no cu, cara O jogo tá acabando Deu o B Sai desgraça, tá vendo? Sai desgraça, tá vendo? Ah, vem o Kog Afim de me dar uma cuspida Tô te vendo, amigão Não cuspirás em mim Cara, que música de tutorial Não cuspirás na minha cabeça Vamos combinar, velho CP de enfeite O que você diz? O Valcos brincou tanto Que uma hora ele morreu, né, velho? Música de click e jogos Música de click e jogos Vem cá O que você diz? O que você diz? Vem pra cima e corre Segura tua onda, cara Ele tava sem ignite E sem ult O que ele pensou? Demacia, foda-se Vou atropelar esse GP É, porque usa ossos Revestidos Casa de uma coisa A win, velho Ocorre muitas vezes No League of Legends Falou Tá com um bairro na cabeça Do Kog mal Pra eu ver O Kog marcar Será que eu mato esse Luciano? Eles não sabem o que é Ó, tente que eu atrapalhei o bebê Ele vai dar um b mais pra ali Ó, o pinkou Já entrou em choque, cara Que pink é essa, mano? Agora ele deu b Ó, o Masterpix ali Vem, cara X1, ninguém se mente Diminui 180 de dano aí Boa Parabéns, cara No early game Você tem o que? No máximo 1k de HP Cara, por que que o meu Kog Por que que o meu Velcro Tá morrendo pra esse Kog Toda hora, velho Qual foi? Ele é o único cara Que morreu no time, né? Meu Deus Meu Deus O cara Beleza, um foi cobrado Skog nem aparece Só vê a cuspida dele de lá Pernambuco Pernambuco já tá ficando quente Quem nasce em Pernambuco é o que, cara? Sortudo? O cara pensa... Caralho, eu nasci em Pernambuco, velho Deu bom O RNG da vida Caguei Cara, eu vou puxar isso aqui Cara, eu vou puxar isso aqui Guys Guys Por que que eu errei o time Pernambuco já tá ficando quente, velho Finalmente, 13 Finalmente, 13 O cara não tá lidando com o split Não, mano Inhibe de base Tá bom, deu bom já Volta aí, cara Isso é over E tu tem cara de sulista Como é a cara de um sulista? Que nasce em Itatiaia É o que, Hydro? Não sei nem que lugar é esse, velho Sei lá, um astronauta, né Vou ficar aqui no bot Estendo saco Tipo assim O Dora vai ficar puxando aqui E vai ter que fazer barulho Qual vai ser, velho? Vai ser o Incomoders aqui Alguém vai ter que vir me matar aqui Logo de uma vez Olha o Luciano ali, ó Cara, acho que eu não vi ele Tá escondidão aí, hein, Lúcia Matei Cara, o Luciano foi de base 06 Aí um trilhão de pessoas Pra me matar aqui no bot E o mapa Guys A verdade é que a sua primeira stream Foi em Chilambuco Foi, cara Estreiei com essa piada aí Fenomenal Fiz sucesso na hora Só falou Caraca Nunca tinha visto uma piada tão boa, mano Chilambucano Cacaca Porra, velho Se não tivesse uma Nami Pra curar o Luciano Ia ser linda Play aqui Foi apenas uma gracinha Play Porque a Nami Atrapalhou Full É, amigão Mano, o que é isso? Uma Beyblade? Vai tomar no cu Que porra de phase rush Pra Garen, pega Cada coisa É bom pro GG mesmo Esse Master Pizza Tá no meme Cara, olha esse Kog Velho Me dei-lhe uma guspida Como tu tá nesse jogo De ganhar criptomoedas Que jogo de ganhar criptomoedas, cara Não tô jogando, não O único que eu joguei Foi Axie Infinity Mas eu percebi Que foi um Apenas um surto coletivo Promoção para ouro 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 o que, velho? Que ouro, mano Eu não sou gold Que isso, cara? Ah, tá aqui Diamante 1 Que ouro Nossa, ouro Porra, parabéns, velho Já ganho a minha skin No final da season Esse jogo foi suave Vai Tchau Tchau Tchau